A UFSM criou o Disque Covid, um canal de atendimento para tirar dúvidas da comunidade sobre os sintomas do coronavírus. As orientações são repassadas por uma equipe de estudantes, colaboradores e profissionais treinados no Centro de Ciências da Saúde. A central funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, pelos telefones 3220-8500 e 3213-1800. Outra alternativa de atendimento é o Chat Covid. Ele pode ser usado por quem apresenta sintomas ou tem dúvidas. A UFSM criou a Laudos, a primeira plataforma de telemedicina sem fins lucrativos do Brasil. O serviço atende aos moradores de Santa Maria e realiza consultas médicas por videochamadas. O projeto está em constante aperfeiçoamento e ganhou ajuda de estudantes de medicina, médicos e empresários de Santa Maria que atuam de forma voluntária. Para consulta, acesse laudos.org. A CAITILLA REV утon Angelina sem fins lucrativos do Brasil. A CAITILLA REVitively finish edação e lifelong formato hotel tudo so scrambled. A CAITILLA REVitação e levante de medicina sem fins lucrativos sul visibilidade de medicina, defina atende professor do Brasil.